26 mil pessoas conosco nesse momento ao vivo em todas as plataformas, tá? Mais de 10 mil também aqui já pelo YouTube. Eu agradeço a participação de todos, vamos juntos, vamos firmes e fortes aqui para mais essa live com apoio do Sofascor. 26 mil pessoas aproximadamente agora. Chegamos agora a 30 mil pessoas conosco em todas as plataformas pela live. Mais de 10 mil no YouTube e ao todo mais de 30 mil pessoas, hein? Muito boa audiência, muito obrigado a todos que estão conosco aqui participando. Não vai mudar. 31 mil aparelhos conectados aqui na live nesse momento em todas as plataformas. Mais de 31 mil. Muito obrigado a todos que estão participando. Show de bola, tá? 10 mil aproximadamente, mais de 10 mil no YouTube. E ao todo 30, mais de 30 mil, mais de 31 mil para ser mais preciso nesse momento. Que maravilha, muito legal. Obrigado a você que acompanha no youtube.com.br amarocesa, no Facebook, na Twitch, no Twitter, agora X, e no Instagram, como diria Jair C. Carvalho. 34 mil pessoas com a gente nesse momento ao vivo. Mais de quase 11 mil no YouTube e mais 20 mil pessoas. Mais de 20 mil pessoas espalhadas em várias outras plataformas. Muito legal, muito legal. Sensacional. Eu quero agradecer a todos vocês aqui a audiência. Maravilhosa. É a vergonha ali. Mais de 36 mil pessoas com a gente ao vivo nesse momento. Mais de 36 mil aparelhos, na verdade. Que o cara que está vendo, de repente, na televisão, tem uma galera vendo com ele. Que coisa maravilhosa, hein? Vocês são demais. Que legal. Mais de 36 mil aparelhos conectados na live nesse momento. Durante essa entrevista do técnico Tite do Flamengo, há nada menos que quase 44 mil pessoas. Temos agora quase 44 mil pessoas conosco em todas as plataformas. No youtube.com.br amarocesa, no Facebook, na Twitch, no X, antigo Twitter, e também no Instagram. Então, eu só tenho que, primeiro, aqui, antes de qualquer coisa, agradecer a todos vocês. É espetacular ter uma audiência como essa aqui no canal, aqui nas nossas redes sociais, a galera acompanhando. Pô, eu estou muito feliz, muito feliz e muito agradecido por vocês prestigiarem o nosso trabalho e um trabalho que a gente começou fazendo lá atrás, com as lives depois dos jogos, uma aposta de carreira que a gente fez, de dar prioridade ao youtube e às redes sociais, quando muita gente não acreditava nisso. Fui o primeiro jornalista no Brasil a ter, que trabalhava na grande imprensa, e que criou um canal no youtube, e que passou a dedicar um tempo do dia a isso, muitas madrugadas, e é muito bacana ver esse resultado sensacional. Muito obrigado a todos vocês, tá? De coração. Valeu. 51.160 nesse momento conosco. 161. Não para de crescer. Se eu não sair daqui hoje, se eu não encerrar essa live, esse negócio vai explodir com sei lá quantos mil. Então, eu tenho que parar uma hora, duas horas e um minuto de live. Tenho que escrever blog, tenho que gravar vídeo para o canal, tenho que trabalhar, pô. E não para de crescer a audiência. O que eu faço aqui agora? Saudações, galera. Obrigado por tudo, hein? Vocês são demais. Valeu mesmo. Estou muito feliz.